Então, vamos começar a nossa aula? Nosso projeto de hoje é um projeto de reaproveitamento. Então, nós vamos reaproveitar a latinha de atum fazendo essa floreira nesse mini palette e também algumas partes de MDF que são sobras de outros projetos. Nós vamos começar passando um fundo nesse mini palette de MDF. Pra fazer esse trabalho, nós vamos utilizar a tinta Restauro Schalke Paint na cor porcelana. Essa tinta é muito bacana porque ela não necessita de nenhum preparo antecipado. Então, eu não preciso de base para artesanato, nem goma laca, nem nenhum tipo de selagem no MDF. Eu posso usar direto. Tô usando um pincel de pelo macio pra espalhar essa tinta. Se você preferir, você também pode usar o rolinho de espuma. E eu vou aplicar essa tinta em toda a superfície do meu mini palette, também nas laterais e na parte de baixo, né? Na parte de trás, pra gente ter um bom acabamento. Apliquei a primeira de mão, já sequei e agora eu vou fazer a parte de lixa. Nós precisamos lixar essa peça pra que ela fique com um bom acabamento. E também porque a lixa prepara o nosso MDF pra receber a segunda camada da tinta, pra dar um fechamento e um acabamento bem bacana aqui na nossa peça. Você pode usar uma lixa P400, P360, que você vai ter um bom acabamento sem arranhar a peça. Depois que a gente fizer essa etapa de lixa, eu vou aplicar uma segunda de mão da mesma cor, restauro chalk paint na cor porcelana. Nosso mini palette já tá seco, já foram feitas as duas de mãos, e agora nós vamos fazer um processo de envelhecimento com o gel envelhecedor na cor tabaco. Já o envelhecedor é um produto à base de água e a gente vai obter um efeito de pátina. Pra gente obter um efeito bem suave, eu vou precisar usar um papel toalha e um pincel de cabo amarelo de cerdas duras bem sequinho, pra que a gente não faça borrões. Carregue o pincel, retire o excesso no papel toalha, até que você obtenha um efeito sombreado. Depois disso, já tá pronto pra você fazer a pátina aí na sua peça. Eu gosto sempre de trabalhar com o pincel mais em pé, em movimentos de vai e volta, pra que faça um risco bem retinho, imitando os veios da madeira, que é um envelhecimento natural com o tempo. Então, você vai fazer isso em toda a peça, olha como fica um efeito bastante delicadinho. Eu também gosto de marcar a ripa, nesse efeito ripado mesmo, né, que ele tem uma canaleta no MDF. Eu gosto de deixar essa parte um pouquinho mais marcada, e depois disso, eu continuo fazendo a minha pátina normalmente. Lembrando que toda vez que você precisar carregar o seu pincel com gel envelhecedor, é importante que você sempre retire o excesso pra que o efeito fique leve, sutil e delicado. Nós vamos fazer isso em toda a peça, e depois nós vamos fazer algumas marcações também nas bordas dessas ripas, né, que imitam ripas. E também alguns desgastes maiores que eu faço colocando o pincel de lado. Pra que a gente faça uma imitação de madeira, que fique bem realista, eu coloco o meu pincel de ladinho e faço alguns riscos, como se fossem uns quebradinhos, assim, na minha tábua. E pra deixar mais marcadinho a parte de cima, eu vou puxando de cima pra baixo. Só cuida pra não formar uma linha reta. A ideia é que fique bem assimétrico, por isso eu gosto de colocar o pincel de lado e puxar em várias alturas diferentes. Aí a gente tem esse aspecto de um finalzinho de tábua ali que tá quebradinho, que realmente sofreu uma ação do tempo. Então, tudo de novo, vou lá, recarrego o meu pincel, retiro o meu excesso e vou continuar fazendo também do outro lado pra que fique tudo bastante uniforme. Não esqueça de fazer a pátina envelhecida também nas laterais do pallet, pra que fique tudo no mesmo estilo, tudo com essa aparência mais envelhecida. Então, pode fazer ao redor de todo o mini pallet e se você quiser também atrás, pra que fique tudo igual. O nosso mini pallet já está pronto e agora nós vamos fazer a moldura. E pra que a gente tenha um contraste e permaneça no estilo envelhecido, nós vamos trabalhar também com o gel envelhecedor tabaco. Só que dessa vez nós vamos pintar a moldura inteirinha. Eu fiz um anel de fita crepe pra colar essa moldura sobre uma folha de sulfite pra facilitar a minha pintura. Pra que a moldurinha não fique escorregando sobre a mesa ou pra que eu não suje os dedos ou a moldura enquanto eu for segurar e a peça ainda estiver molhada. Pra fazer esse trabalho, eu vou usar um mini rolinho e vou cobrir toda a peça com gel envelhecedor tabaco, com uma demão bem generosa, pra que ele fique bem escurinho. Vou fazer isso em toda a peça e vou secar. A primeira demão da moldura já está seca e agora eu vou usar uma lixa P320 pra que se faça um desgaste nas laterais dessa moldura. Então, vou apertar um pouquinho mais a lixa, lixar com um pouquinho mais de força pra ficar com esse aspecto mais claro no meio das laterais aí da moldura. E isso vai me trazer um aspecto mais rústico pra minha peça, que é realmente o estilo dela, pra combinar com a pátina. Depois que eu fizer essa parte de lixa, ela vai ficar um pouco esbranquiçada, ela vai ficar arranhada demais. E pra retornar a cor, o semibrilho e um acabamento bacana, eu vou fazer uma nova demão do gel envelhecedor tabaco com um mini rolinho. E aí, a gente vai ter uma cobertura, mas vai mantendo essa parte mais clara no meio. E isso dá um efeito de luz na minha moldura, então fica muito bacana. Vou fazer isso, vou secar e vou reservar pra que a gente use depois na montagem. Agora, nós vamos fazer a palavrinha. Eu escolhi a palavra cactus, mas você pode utilizar alguma outra da sua preferência. Vou utilizar a tinta PVA, cor Novo Pistache, que é um verde um pouquinho mais claro, onde eu vou fazer todo o fundo dessa palavra. E pra fazer o sombreado, eu vou utilizar a cor Novo Verde Floresta. Pra gente fazer esse sombreado, que fica uma espécie de degradê muito bonito e delicado, nós vamos utilizar rolinho de espuma. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar a tinta Novo Pistache na bandeja com o rolinho de espuma. Trabalha bem, sem deixar muito acumulada, uniformiza bem o rolinho, porque nós vamos pintar toda a palavra. E dessa maneira, se uniformizar todo o rolinho e não deixar acúmulo de tinta, a tinta não vai transbordar ali, borrando o acabamento das letras. Então, vou pintar todo o meu aplique. Em seguida, eu vou secar com o secador, ou deixar secar a temperatura ambiente. E vou aplicar uma segunda de mão, pra que a gente tenha uma cor bem preenchida. A minha cor de fundo já está pronta, e agora eu vou trabalhar o sombreado na parte de baixo da minha palavra. Vou utilizar um outro rolinho de espuma limpo e uma cor mais escura, que é o Novo Verde Floresta. Dessa vez, eu vou carregar só a lateral do meu rolinho. Não vou precisar carregar o meu rolinho completo, porque eu vou precisar só dessa pontinha pra transferir o sombreado pra palavra. Então, trabalho só esse lado do rolinho na bandeja, e depois eu venho sombreando a parte de baixo da minha palavra. Então, com movimentos bem suaves, eu vou integrando as duas cores. Uma coisa que acontece muito quando nós estamos integrando as duas cores, é ficar uma marcação. Pra que não ocorra essa emenda, sem secar, eu volto um pouquinho com o verde pistache. E tira um pouquinho dessa marcação, eu vou suavizar. Dessa forma, eu vou integrar essas duas cores, deixando uma emenda, uma transição mais suave. Você também pode fazer isso utilizando uma esponjinha, ou até mesmo um pincel pituar, batendo e integrando as duas cores. Agora, que a minha palavra já tá pronta e seca, eu vou utilizar uma lixa fina, pode ser uma P400, P360, pra que a gente faça um leve desgaste, pra combinar com o efeito rústico aí da nossa peça. A nossa palavra ficou pronta, agora eu vou reservar pra fazer, então, a montagem da nossa peça. E agora, nós vamos fazer um detalhe super charmoso na nossa peça, que é uma floreira, uma mini floreira, reaproveitando uma latinha de atum. Pra isso, eu vou usar a tinta Restauro Shark Paint na cor Café do Brasil. Eu escolhi usar essa tinta porque ela não necessita de primer. Eu não preciso fazer nenhum tipo de preparo na minha lata, pra que eu tenha uma pintura perfeita e com alta fixação. O único cuidado que vocês têm que ter é limpar sempre essa latinha com um paninho umedecido com álcool, pra que tire todos os resquícios de gordura ou alguma sujeira que possa ter aí ainda na latinha. Depois, é só aplicar com um pincel macio, pode ser de pelo, pode ser de cerdas, pra gente ter uma cobertura perfeita. Pra que a gente tenha uma ótima cobertura e um ótimo preenchimento, eu vou aplicar uma de mão, vou secar bem ou aguardar a secagem e vou aplicar uma segunda de mão. Assim, eu vou ter um preenchimento completo e uma proteção total da minha latinha. Então, a minha latinha já está pronta, pintada, com as duas de mãos bem preenchidas, né? Por dentro eu não pintei, porque é onde eu vou colocar o vazinho ali, a plantinha, a terra, as pedrinhas, né? Então, não há necessidade. Nós vamos trabalhar nessa latinha, pra gente ter um efeito rústico, uma técnica rústica com craquelador de PVA. O craquelador de PVA, ele é um produto que ele faz com que a tinta de cima, quando eu aplico, ela fique toda quebradinha, com um acabamento bastante rústico. E com a vantagem de que ele é de uma única etapa, secagem super descomplicada, e tem um ótimo rendimento, além do acabamento ser fosco. Então, ele é um produto, assim, incolor, ele parece um gelzinho. E eu vou passar uma camada bem generosa, com pincel macio, em toda a minha latinha. Lembrando que o craquelador de PVA, ele só funciona quando a tinta de cima também é PVA, tá? Então, ele não vai funcionar tão bem, ele vai ter uma quebra muito pequena, se a gente utilizar uma tinta acrílica ou chalk, por exemplo. Então, sempre é recomendável que a gente utilize a cor de cima, tinta PVA. Aqui, eu vou cobrir toda a minha latinha com uma camada bem generosa, um pincel macio. E depois, eu vou secar, pra que eu possa aplicar o PVA. O craquelador de PVA da True Colors é um produto bem versátil. Eu poderia aplicar a tinta aqui, tanto com esse craquelador seco, quanto molhado. Os efeitos são um pouquinho diferentes, mas ele permite que seja usado das duas formas. Nesse caso, eu gosto mais e eu prefiro usar com craquelador seco. Eu acho que é mais simples de usar e eu gosto mais do efeito. Então, eu vou passar o craquelador, posso secar no secador, no soprador sem problemas, ou esperar secar também a temperatura ambiente. E depois, eu vou aplicar uma camadinha da tinta PVA, que é onde vai ocorrer o nosso efeito de quebra. Depois de seco, o craquelador de PVA, ele fica com esse brilho meio acetinado, parecendo que a peça foi invernizada. Ele lembra bastante aquele brilho de quando a gente passa cola, né? Então, esse é o ponto, que ele já tá sequinho, que eu vou entrar com a minha cor de PVA. Eu vou utilizar um PVA pra fazer essa quebra de cima na cor Off-White. Que é uma cor que vai combinar também com as cores que eu já utilizei ali no meu mini palette, né? E no envelhecimento, ele vai combinar perfeitamente com o marrom. Então, com o pincel macio também, vou carregar numa quantidade generosa e vou aplicar a tinta, evitando passar muitas vezes por cima no mesmo lugar. Então, normalmente eu aplico, dou uma repassadinha com o pincel pra ajustar, às vezes, alguma coisa que não ficou legal, algum pedacinho que faltou, eu recarrego. Mas a gente evita ficar passando sempre no mesmo lugar. Porque se você observar, a quebra já está acontecendo. Quando a quebra começa a acontecer, se eu ficar passando no mesmo lugar, esse pincel, a tinta vai acabar cobrindo onde já quebrou. E aí, isso vai fazer com que estrague o nosso efeito principal. Então, eu fiz isso em toda a minha latinha. E agora, eu posso deixar essa peça secando, a temperatura ambiente, pra terminar a quebra. Ou, sem problema algum, eu posso secar no secador ou no soprador térmico. Eu vou secar pra gente acelerar essa quebra, pra que a gente possa montar, então, a nossa peça. A minha latinha já está pronta, então, ficou perfeito aqui o nosso efeito rústico, todo quebradinho. E pra manter o mesmo padrão do envelhecimento, eu vou fazer uma pátina também bem suave, com gel envelhecedor tabaco, da mesma maneira que eu fiz no meu pallet, naquele fundo com madeira, né? Imitando madeira. Então, eu tirei bem o excesso e vou dar uma varredinha com o pincel. É uma esfregadinha com o pincel com pouquíssimo material, ele mais pra seco, só pra fazer esse processo de quebrar um pouquinho esse branco, deixar esse branco mais sujinho, né? E fazer uma espécie de um sombreado. Vou fazer isso em toda a latinha. Todos os elementos agora estão finalizados, a latinha já está envelhecida, a nossa moldura está pronta, a nossa palavra, e também o mini pallet. Então, agora, nós vamos pra etapa da proteção dessa peça. Pra fazer a proteção dessa peça, eu vou usar um verniz acrílico toque de seda, que é esse verniz aqui, um queridinho da True Colors. Ele tem essa consistência um pouco mais líquida, o que garante uma facilidade maior de aplicação e um rendimento muito grande. Pra aplicar, eu vou utilizar um pincel desses de cabo vermelho, de pelo macio, pode ser também de cerdas macias, sintéticas, não tem problema. Vou carregar o produto sem excesso e vou aplicar sempre no mesmo sentido na minha peça. Vou cobrir toda a minha peça com o verniz, utilizando o pincel. Depois disso, eu gosto sempre de utilizar um rolinho de espuma bem sequinho pra nivelar esse verniz, pra deixar ele igual em todas as partes, sem falta, sem excesso, pra que ele tenha uma secagem bem perfeita. Esse verniz, ele não tem um brilho excessivo, ele tem um brilho levemente acetinado. Então, ele combina muito bem com projetos, inclusive rústicos, sem problema nenhum. Vou utilizar o mini rolinho, então, pra fazer, pra deixar esse verniz mais uniforme. Caso apareçam bolhas, quando você passar o rolinho de espuma, basta secar o rolinho num papel toalha ou apertar num paninho seco, que ele já fica sequinho e as bolhas desaparecem. Então, vou fazer isso em todas as partes do meu projeto. Pronto. Agora, todas as partes do meu projeto já estão secas, né? E prontas pra gente fazer a montagem. Vou utilizar uma multicola branca pra fazer a colagem dos elementos, mas você pode usar também uma cola branca extra ou uma cola madeira, que você também vai ter ótimos resultados. Colei a moldura bem centralizada no mini pallet, pressiono um pouquinho e daí eu vou aguardar o tempinho de secagem. Vou colar também a minha palavrinha cactus. Pra isso, pra que a gente não tenha aquela cola transbordando quando eu coloco o meu aplique, eu vou colocar um pouquinho de cola numa bandejinha ou nesse papel aqui que eu tô usando e eu vou pegar essa cola com um rolinho bem esticadinho. Vou aplicar a cola no verso da minha palavra e depois eu vou colar na minha moldura. Fazendo dessa forma, a gente faz uma camada bem fininha de cola no verso da palavra e não corre o risco de transbordar a cola. Quando a gente coloca uma gotinha, se a gente aperta, pode transbordar e comprometer o nosso acabamento. Então, dessa forma, a gente tem uma colagem ótima com acabamento perfeito. Vamos decorar nossa latinha? Eu optei por usar um cordãozinho rústico de rami, você pode usar também um sisal. Fiz algumas voltinhas e vou arrematar com um lacinho. Optei por essa decoração simples porque eu gostei da simplicidade do projeto. O próprio efeito craquelado já é o enfeite dessa latinha, dessa peça, e também pra facilitar bastante a questão da limpeza, como vai ficar uma plantinha aqui, vai ter água, umidade. Então, também pra gente pensar nessa questão da conservação. Vou fazer um lacinho, vou cortar as pontas e, na sequência, vou fazer um furinho na minha lata usando um agulhão. Você também pode usar um preguinho, um parafuso ou a broca da furadeira. E, na sequência, eu vou parafusar essa latinha pra ela ficar bem presa no nosso mini pallet. E aí, a nossa peça já vai estar pronta pra gente fazer uma decoração linda com ela, com um custo baixíssimo, com alto rendimento de produtos, né? E de uma forma muito elegante aí pra gente decorar ou presentear alguém. A latinha é bem fina, então foi bem tranquilo furar com um agulhão. Você também pode usar um preguinho ou uma broquinha de furadeira. Depois, é só fixar com um parafuso mais longo pra que fique bem fixo no pallet. Eu fixei utilizando uma parafusadeira, mas você pode usar também uma chave de fenda. Basta fixar e deixar bem firme pra que suporte o peso da plantinha e das pedrinhas da terra, né? E assim, o nosso projeto já fica prontinho pra receber a nossa planta. E aqui está a nossa peça pronta, cheia de detalhes fofos, uma peça linda pra você decorar, presentear, vender e ainda de quebra ajudar a natureza, reaproveitando uma latinha que iria pro lixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!